Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajion, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meu, eu vou aparecer de surpresa lá na casa das gêmeas, Maria Nicole e Maria Manoeli. Eu não sei qual vai ser a reação delas, eu tô muito, muito ansiosa. Pra quem não sabe, eu moro em Campinas e elas moram lá em Cascavel, então eu vou ter que ir de avião e tudo mais. Devem ser agora umas duas e pouquinho. Já fiz a minha malinha também, ó, minha mala e minha mochilinha. Gente, eu tô muito ansiosa, mas antes de começar esse vídeo, vocês deixem o like de vocês, muito, muito like. Porque eu não sei qual vai ser a reação delas, eu confesso que eu tô ansiosa e com medo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra geral. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, porque a gente tá quase, quase, quase batendo 700 mil lá no Insta. Tô muito ansiosa. E a gente tá crescendo aqui no canal também, crescendo lá no TikTok também. Assim, gente, me seguem em todas as redes sociais, vocês têm que estar por dentro de tudo. Lembrando que eu vou fazer muitos stories lá também. E é isso, gente, tô muito ansiosa, então vamos. Look de aeroporto, tenizinho, calça e essa regatinha que tá escrito Califórnia. E é, gente, bem aerolook, né? E vamos, tem um moletom lá na minha mochila. E, gente, eu tô muito ansiosa! Vamos. Lembrando, gente, que eu fiz teste de Covid. E a mãe das gêmeas, né? Eu combinei tudo com a tia. Então só ela sabe, mas as meninas não. Gente, sério, eu tô muito ansiosa. Então vamos, que eu tenho que estar no aeroporto umas 4 horas. E como eu moro em Campinas, vocês sabem que demora, né? Então bora, bora, bora! Cheguei no aeroporto, galera, bem atrasada. É que Giovana sem atraso não é Giovana, né? É, pra gente embarcar, começou às 4h35 e eu cheguei 4h40. Mas vamos lá, né? Eu tô passando mal de tanto que eu corri. Juro, gente! Olha, eu consegui por um minuto! Por um minuto! Ai, meu Deus! Gente, deu tempo, tô suando. Até pedi uma água que eu tava passando mal, sério. Mas eu estou aqui no avião, estou na janelinha. E vamos embora. É mais ou menos umas boas horinhas de viagem. Já estamos voando, galera. Olha que lindo São Paulo é, né? Eu amo São Paulo, gente, sério. Não tem como. E esse avião tá fazendo muito barulho, olha isso. Muito barulho, muito barulho. Eu tô viajando sozinha, então, tipo, minha mãe e meu pai não estão aqui comigo. Quem tá do meu lado são outras pessoas, mas não conheçam. E, meu, eu amo andar de avião, vocês sabem. Eu fiz até um vlog quando eu tava indo pra Floripa e tal. Mas sem a minha mãe, sem meu pai, não é legal. Porque eu... Sei lá, gente, sério. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, é muito perfeito. Olha isso. Até o sol ali, olha isso. Meu Deus. Gente, olha o cuidado que estão tendo aqui com a gente. Estão dando pra todo mundo. Álcool em gel. Que bonitinho, gente. Sério, eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão se preocupando. Cheguei, galera, aqui. E eu não sei andar em aeroporto. Ai, não ri, não ri, não ri. Não ri de mim, gente. Eu não sei andar em aeroporto. E aí, eu sempre fico perdida. Gente, o aeroporto aqui é minúsculo. Juro pra vocês, é tipo dois andares. Aí eu que eu perguntei pra moça, falei assim. Moça, esse aeroporto é dois andares? Aí ela, é. Ela, tá. Desculpa. Porque o lar de São Paulo é gigante, né? De Guarulhos. Mas cheguei. Dá uma pausa pra esse pôr do sol. Maravilhoso. Olha isso, gente. Deus é perfeito. Gente, já estou aqui no carro com os pais. Oiê. Gente, elas não sabem de nada. Tia, qual será a reação que elas vão ter? Olha, elas vão ficar assustadas. Tipo, como assim? A Gi chegou de São Paulo, assim, do nada. Do nada. É, a Gi não contou nada pra elas. Tudo segredinho. Tudo segredo. Retinho. Ai, gente, estou ansiosa, sério. Eu acho que elas vão ficar chocadas. Vamos lá, Vi, que vai rolar. Gente, cheguei. Minhas maneiras não sabem. Estou ansiosa, vamos lá. Oiê. Oiê. Vai embora. Eu vim fazer uma surpresa pra vocês. Vocês gostaram? Onde é o meu pai? Não sabem disso? Sabem. Os seus pais, inclusive, foram me buscar no aeroporto. Eles mentiram pra vocês. Mãe, como é que você deixou ela virar? A gente morre. Não sei o que aconteceu. Giovana do céu, você veio de São Paulo pra você. Giovana fornei. Sim, eu vim. Não, para, eu vim só pra ver vocês. Giovana, você quer algum trabalho? Eu vim com as cabeças. Vocês. Giovana fornei, eu caiu. Caiu, amiga. Vocês esperavam que eu ia vir? Não, não. Não, tipo, é real. Tudo. É... Sabe quantos dias eu vou passar aqui? Dois, dois. Cinco. Se elas não me expulsarem. Tia, elas ficaram chocadas. Eu falei, eu falei. Eu não sabia de nada. Sabia? Gente, eu vou passar sim. Ai, muito obrigada. Eu vou dormir no quarto de quem? Não vai ser não. Lá fora. Do cachorro. Não, lá fora não. Eu não tenho um cachorro. Eu vou escolher no quarto de quem eu vou dormir, gente. Ela vai entrar no meu avô. Meu Deus, não tem como entrar. Melhor não. Vocês não arrumaram nem a casa pra mim? Amiga. Só devia que você ia me expulsar de onde eu ia casa. Nossa. Ô, tia, pelo amor, né? A tia não fez nem vocês arrumarem a casa pra minha presença. Não, né? Nem tomei banho. Imagina arrumar a casa. É porque só toma de sábado, gente. Aqui é dia sexta ainda, né? Aqui é dia sexta. Mas eu vou passar cinco dias aqui com elas, gente. Quem amou? Eu vou passar cinco dias na sua casa, tá? Amando. Maravilhosa. Então vamos lá, né? Vamos lá, né? Agora vai. É, agora vocês vão ter que me apresentar a casa, mostrar onde eu vou dormir. Com quem que eu vou dormir, essas lindas? Sozinha. Sozinha. Eu não estou suportando mais. A Giovana chega aqui e ela é maltratada, tá, gente? Mas é amor no fim, tá, gente? É amor, gente. Eu sei que é amor, porque elas maltratam os gêmeos igual. É tudo mentira, fala que é fofo, é tudo mentira. Gente, gente, a Giovana... Eu estou filmando errado. Meu Deus do céu, Giovana. Ela está filmando tudo errado. Não, pera aí, vamos limpar a cana. Não, vai. Gente, elas vão me ensinar a ser youtuber, porque vocês sabem que eu sou uma youtuber, né? Pera aí, deixa eu arrumar a câmera pra ela, né? A Giovana é péssima, gente. A câmera está realmente suja. Eu sou uma péssima youtuber, né? Onde é o celular, amiga? Amiga, pensa, eu vim no avião. Ah, eu vim sozinha. Aí, ó, arrumei. Arrumou? Meu Deus do céu, youtuber, cadê? Cadê? Deixa eu ver a qualidade. Cadê a blogueira? Cadê a youtuber? Vocês não vão me ensinar a ser uma youtuber? Nesses cinco dias, elas vão me ensinar a ser uma youtuber de verdade. Nesses cinco dias, ela vai ser youtuber. Vou ser youtuber. Tá, vamos lá, cadê seu quarto? Cadê o quarto de álcool? Cadê a minha testa? Eu vou guardar a sua testa, nem ela sabe ser youtuber. Aí, ó, vai dessa, vai dessa. Nossa, realmente, a câmera ficou muito melhor. Eu amei. Vai, onde que vai ser meu quarto? Eu vou dormir com quem? Vai, vamos ver o quarto das meninas. Eu não vi meu quarto. Quarto da Maria Emanuele. Nossa, amiga! Eu amei. Eu vou dormir aqui, né? Vai, eu vou dormir aqui. Com você? Não, eu vou dormir muito com ela. Você não vai dormir comigo? Não tem vontade, sabe? Ah, eu vou dormir um dia com ela, outro dia com ela. Eu acho melhor o meu quarto não ser mostrado. Por quê? Eu quero ver. Vai mostrar. Ela vai ter que mostrar, né? Olha aqui, gente, a bagunça da Maria Emanuele. Vamos ver qual que tá pior. Qual tá pior? Nossa! Amiga, eu sei. Você tá dormindo ali, você deixa a bagunça aqui, né? Eu faço isso. Sabe o que eu faço? A minha cama é de casal. Eu deixo uma ponta bagunçada e na outra eu durmo. O problema é que, assim, quando eu cabe mais, a gente tem que deixar nas pontas dessa cama aqui. É, nossa. Amiga, eu vou falar um negócio. Eu sou muito boa organizando, eu vou te ajudar. Vai, promete! Prometo, de dedinho. Amor. Agora você pode dormir no meu quarto. Sirva pra alguma coisa? Vou só ajudar a sua irmã, tá? Agora você pode dormir no meu quarto. É, organizado, mas eu bagunço. Não, você falou que é uma ótima organizadora. Eu faço a bagunça, tá? Ai, gente, enfim, ó, vou passar cinco dias aqui com elas. Não faz essa cara. A cara delas, tipo assim, chocadas até agora que eu cheguei aqui. Mas, ó, seu pai e sua mãe sabiam de tudo, meu amor. Sim, eu vou ter uma conversa com eles depois. Tem, tem. Faz uma reuniãozinha. É, tem tempo. A gente gostou de ter conversado antes. É, tipo assim, pai, eu não esperava, pai. Pelo amor de Deus. Mas vão ter que me aguentar, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like. Se inscreve. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí se você está jogando no meu Instagram. Isso mesmo. Segue a gente aí no Instagram. Beijinho, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.